o cabelo escovado e agora eu quero mostrar para vocês uma cozinha que chegou aqui em casa para mim e vamos lá buscar e olha aqui a crescidinhos do mês de fevereiro eu não vou fazer vídeo específico porque recentemente ali se gravou né a de janeiro que nós pegamos atrasado não que ela tenha chegado atrasado mas eu abri ela atrasada porque eu estava na praia e essa aqui é de fevereiro olha que coisa mais linda com tema de carnaval gente ainda Alice não viu ainda eu vou mostrar para vocês e daí para Alice eu vou tirar só umas fotinhos dela vamos levar para o quarto para abrir olha gente essa aqui é a caixinha do mês de janeiro eu já tirei tudo daqui de dentro vou deixar para ele se guardar brinquedos porque ela quer a caixa para pintar aí deixei separado aqui e essa aqui vamos ver o que veio dentro vem esse snack aqui na caixinha de janeiro veio de outro sabor que é muito bom por sinal o eberton amor Alice não gostou mas o eberton gente e esse aqui é de maçã e brócolis que interessante é um é um biscoitinho super suave para dar para bebês pequenininho ó eu acho que é bem legal um biscoito de arroz com brócolis e maçã enriquecido com vitaminas e minerais o que mais lembrando essa caixinha aqui é indicada para meninos tá então por isso que vem brinquedinho sempre direcionado para para meninos porque eu optei em ser para meninos para contemplar também os meus meninos e não ser tudo para Alice então veio esse esse carrinho aqui é um diferente não conheço olha tem um acessório ali um giro de 360 graus legal da marca DTC que é uma marca bem legal de brinquedos então veio esse carrinho que o Enzo provavelmente vai querer veio os antecílios de carnaval gente ó veio esse colarzinho aqui Havaiano veio um óculos veio um pandeiro ai que legal normalmente vem normalmente a gente vê aqueles pandeirinhos mais frágilzinho né para o carnaval esse aqui é bem grossinho ó que legal um pandeiro então ai que amor uma almofadinha da marca da Petit Box mesmo que bonitinho Alice nem gosta de almofadas né gente olha aqui olha aqui olha os bicho tudo dela mais uma para coleção vamos ver o que é isso piolim deve ser shampoo previne perfuma shampoo ai é um shampoo para prevenir piolhos que legal não conhecia em super piolim em super piolim em o resgate da princesa Alice a Alice vai amar é um livrinho então aqui tem umas informações atividades a princesa aqui ó ó super herói e o piolho que legal gente eu vou guardar esse desenho vou tirar um xerox guardar esse desenho para quando a gente for trabalhar piolhos na sala de aula adorei adorei esse livrinho vai ser meu então shampoo que eu nunca tinha visto mais um acessório de carnaval que bonitinho tá bom livros na crescidinho sempre vem livro gente sempre ó brincar e aprender do patati patatá hum que interessante ó vogais vamos ver atividades ai a profitat já vai tirar xerox isso aqui antes de dar para Alice números bem da idade pré-escolar ai gostei gostei vou tirar cópias cópias e aqui veio alguma coisa para criar eu acho que é para criar máscaras aham olha que interativo é uma caixa bem interativa para criança né para criança eu vou deixar tudo aqui dentro para Alice poder ver depois eu guardo vocês viram primeiro que ela que legal gente cheio de brinquedinhos né coisinhas para criança brincar amei se você quiser conhecer um pouquinho mais da crescidinhos ou da Petit Box que a Petit Box é a caixinha para bebês gente bebês até dois anos e esse aqui é para crianças até até cinco anos e se você quiser conhecer as caixinhas aqui no box de informação tem o link do site lá tem todas as informações certo minha gente 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 eu descansei cinco minutos eu nem cheguei a ligar TV e aí eu vim fazer gravação do meu estojo tô aqui ó com ele lindo já organizei já fiz o vídeo e certamente ele vai sair o vídeo do estojo depois deste aqui e tô aqui com ar condicionado ligado porque não dá para gravar com o ventilador né porque senão faz muito barulho ai tá tão bom aqui tão bom e não dá vontade de sair deixa eu ver que hora é gente peraí deixa eu olhar aqui no celular eu tô gravando com o celular ai não consigo 7h22 eu tô gravando com o celular porque a bateria da câmera tava carregando mas ó mas eu gravei o vídeo do estojo com a minha câmera por causa do tripé né gente tem tripé até as coisas crescem tudo lá no chão ó o tripé aqui e eu não tenho celular eu não tenho celular o celular eu tenho eu não tenho tripé pro celular eu precisava comprar um com iluminação talvez e fazer uns investimentos pro canal né por isso eu continuo assistindo meus vídeos pra meus rendimentos aumentarem eu vou poder investir em coisas aqui pra vocês pra melhorar né e é isso gente o Eberton não chegou ainda 7h 7h20 não sei que hora que ele vai limpar o banheiro mas ele vai limpar eu aqui esperando o Eberton chegar pra lavar o banheiro e fazer a janta e nada desse homem e agora ele mandou mensagem avisando que ele tá dando banho nas crianças lá na mãe dele é 7h30 agora e eu tô com fome o Nata tá com fome então eu vou fazer uma coisinha pra nós não sei se as crianças vão vir já jantada de lá ou não mas eu vou fazer uma coisa que dá pra eles fazerem também vou mostrar pra vocês ó gente eu vou fazer frango assado na fritadeira e esse aqui já tá temperado super prático então quando o Eberton chegar se as crianças estiverem com fome é só colocar um pouquinho mais aqui dentro e o arroz já tá pronto então super prático gente antes de colocar na fritadeira eu vou descongelar porque senão demora muito tempo e olha o bolo Nata passou a tarde comendo o bolo quase que não deixo por mão dele aí aqui tem descongelar carne descongelar frango ligar ó gente tá pronto o franguinho e aqui tem o arroz um pouquinho de arroz vamos comer? pegar prato Nata pega um prato ali não, esse era meu né meu filho tem um prato aqui é do meu bolo é, mas foi eu que lavei então o senhor pega outro prato lá e vamos comer um franguinho deixa ele assar bem pra ele ficar crocante ó gente pro Nata coloquei tomate que ele pediu eu como assim um pouco eu prefiro tomate normal não esses pequenininhos aqui mas então daí não vou pegar e ficou simples mas o cheirinho tá maravilhoso e eu e o Nata vamos jantar então gente o Eberton chegou e agora ele vai limpar o banheiro eu vou aqui pegar os produtinhos vou pegar esse limpol aqui limpa vidros pra ele limpar o box por fora e pegar paninhos porque o resto dos produtos estão lá no banheiro e agora acho que é oito horas gente ou quase oito horas mas ele vai limpar vou pegar um pouquinho de cola também e vamos lá ele tá aqui organizando as coisas e aí eu vou explicar pra ele o que tem que fazer porque parece que ele não sabe gente o Eberton já terminou aqui a limpeza limpo a pia tá tudo cheirosinho limpou aqui o vaso já botou a pedra sanitária nova e limpou o box agora ele vai tomar banho vou pedir pra ele lavar o tapetinho que eu deixei de molho no no Mister Muscle com cloro aquele que acabou certo e botei o tapetinho também já limpo parece que não tá limpo mas eu lavei acho que é a posição das a posição das coisinhas amanhã é o primeiro dia de aula do Natan vem cá filho e vamos começar a organizar tudo né filho pra aula e é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa o like e a gente se vê no próximo beijo tchau tchau